Então é nítido que eles estão manipulando a questão dos votos para poder atingir o objetivo pessoal deles. A população tem que parar de acreditar no que esses caras falam e começar a acreditar no que realmente está acontecendo, no que está na justiça, no que está no papel. Olha só o que está acontecendo aqui. Você acha que o juiz ia fazer isso se eles não estivessem fazendo um ato completamente ilegal? E mesmo com os vereadores dentro da casa ele tem encerrado a sessão por falta de quórum? E ele se acha, tão Deus, ele se acha totalmente inquestionável a ponto de se irritar com o questionamento de um cidadão que está acompanhando essa irregularidade, essa falta de respeito às leis desde 2017. E ele se sentiu no direito de partir para cima de mim, de tentar me agredir com toda falta de respeito. Essa é a postura de um presidente da Câmara? Vocês acham que é isso que é o certo? Pensem pessoal, a eleição está chegando. Não tem nem uma semana que esse animal se pré-lançou, começou a pré-campanha dele como vice-prefeito. É isso que você espera de um vice-prefeito, caso ele seja eleito? É isso que vocês escolhem para ser um vice-prefeito? Já houve um grande erro em escolher um bosta desse como vereador. Aí agora você vai correr o risco de eleger uma merda dessa para vice-prefeito? É essa postura que você espera de alguém desse tipo? Um canalha completo como esse? Que tem a audácia de dentro da casa que diz que é do povo, como está aqui na própria fachada. Filma, ó. A casa do povo. E com a casa do povo é assim que ele trata o povo? É assim que ele se sente no direito de tratar o povo? Só que ele acha que eu sou os funcionários da prefeitura, contratados que não têm direito a fala, que é obrigado a ficar lambendo as patas dessa corja para poder ter um emprego, para poder garantir o seu sustento. Comigo não, eu não dependo deles. Então eu nunca vou me calar, eu nunca vou aceitar esse tipo de atitude vindo de um lixo humano como esse. E vocês podem ter certeza que muita coisa ainda vai acontecer. Porque eu vou continuar exercendo o meu direito de liberdade de expressão e continuar exigindo tudo aquilo que está dentro da lei. Como aconteceu hoje nessa Câmara. Foi um dia histórico na Câmara Municipal de Buriti Bravo. que a lei foi feita, mesmo que nos acréscimos do segundo tempo, mas a lei foi feita. Estava prestes a acontecer um desfavor à sociedade e a justiça chegou a tempo. O oficial de justiça chegou, intimou, entregou os papéis da justiça direto na mão do presidente. E está aí, a sessão está parada, porque hoje eles não têm como fazer nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de ilegalidade como vinha acontecendo. Demorou, mas a justiça chegou. E aí E aí